Informar em TV, Morning Call, se liga só. Olá, investidores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Informar em TV. Bom dia, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia, corretora. Estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, de quinta-feira, nosso 28º dia de abril de 2017. Vamos começar o panorama dos mercados, 28º não, 27º dia. Não vamos comer um dia, afinal, amanhã já está quase que esse clima de sexta-feira. Estão falando de greve geral, então já está em meio que clima de sexta-feira. Mas não, 27 de abril, vamos começar o Morning Call hoje com um ritmo um pouco mais fraco pelas economias, pelos principais índices no mundo inteiro. O principal índice em Tóquio, o índice Nikkei, fechou em queda de 0,19%. Hong Kong com uma alta de 0,49% e o principal índice na China, no Xangai Composite, fechando em alta de 0,4%. O consenso por lá foi de desvalorização mais do ien do que propriamente valorização das bolsas na região. O Banco Central japonês manteve o programa de estímulos monetários, de recompra de títulos, ingressos, dinheiro. É o maior programa já visto na história do mercado japonês. E isso, naturalmente, aumentando a liquidez dos mercados, fazem com que a moeda se desvalorize. Esse é o grande destaque naquela região. Os mercados pela Europa também vão trabalhando no terreno negativo, corrigindo boa parte das ações que subiram bastante nos últimos dias. O principal índice em Londres trabalhando em queda de 0,46%, Paris em queda de 0,25% e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, trabalhando em queda de 0,28%. Grande destaque pelo mercado na Europa fica por conta da decisão do Banco Central Europeu, que vai sair daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, daqui a 6 minutos, às 8 horas e 45 minutos, com expectativa de juros estável. E depois, logo na sequência, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Drac, vai falar junto ao mercado. Essa fala está prevista para as 9h30 da manhã, coisa que também deve gerar algum impacto na liquidez, por isso os mercados estão em ritmo um pouco mais fraco. E ele se desvalorizou, traz um pouco de melhora para os mercados globais, porém, nem tanto assim que o mercado segue recuado, cauteloso, esperando o Mário Drac falar agora às 9h30 da manhã. Outra coisa que está no radar é o plano fiscal de Trump, que está ali, já foi comunicado ao mercado, tem bastante coisa sendo debatida, a grande dificuldade agora é saber se essa aprovação vai ou não acontecer no Congresso americano, sobretudo, se aprovado, quais são as consequências boas e ruins, porque tem um debate muito forte aí, de que há consequências boas, mas também consequências ruins, como por exemplo, o aumento do déficit público já está em níveis estratosféricos. E os dos principais países europeus vão oscilando um pouco, retomando esse clima de cautela. Já pelos mercados de commodities, minério de ferro, 62%, aquele contado no ponto de Tim Down fechou em queda de 0,39%, contado a 66,42 dólares a tonelada. O Brent vai operando em queda, nesse momento, de 1,12%, contado a 51,25 e o do tipo WTI, negociado nos Estados Unidos, opera em queda de 1,11%, contado a 49,07 dólares o barril. O CELOP do minério de ferro, essa correção que vem acontecendo desde os 90 dólares a tonelada, pode piorar, de acordo com a BHP e o Banco Mundial, alertando sobre o excesso de oferta no mercado. Assunto já discutido aqui no Morning Call, reforçando a ideia de que a China tem uma preocupação de que há um excesso de oferta, que, portanto, está havendo uma correção de preços um pouco mais forte, justamente para tentar controlar um pouco esse excesso de oferta. Mais ou menos como acontece pelo lado do petróleo, guardado, obviamente, as devidas proporções, que também há uma discussão da OPEP em relação a essa questão do excesso de produção, que acaba provocando, que não há demanda no mundo para tudo isso, e acaba provocando um choque no preço, fazendo com que recue. As configurações, tanto do minério quanto do petróleo, em termos de semanal, gráfico semanal, cada barra é uma semana, a gente continua ainda bem interessante, em níveis aceitáveis para segurar um pouco a onda ali e continuar ganhando fôlego, mas é uma coisa que a gente precisa ainda avaliar com mais cautela até a próxima sexta-feira, ou seja, até amanhã, para fazer uma nova avaliação. Em relação à agenda de hoje, nós temos a decisão do Banco Central Europeu, que vai ser daqui a dois minutos, inclusive, de repente, até a gente pode ver aqui em tempo real, se nada complicar aqui a nossa ideia, a gente pode ver em tempo real essa notícia. Eu vou deixar a tela aberta aqui, para que quando sair a gente acabe vendo. Temos, na sequência, 9h30 da manhã, vendas, estoque de nota card, um dado relevante dos Estados Unidos, bom indicador de atividade para março, estoque de nota card e estoque no varejo, pedidos de bens duráveis, tudo isso às 9h30 da manhã, tá? Novos pedidos de seguro-desemprego e o seguro-desemprego, que é tradicional, toda quinta-feira sai esse dado. E depois, tudo isso às 9h30, depois, na sequência, 15h para as 11h da manhã, temos o nível de conforto do consumidor, medido pela Bloomberg, para os Estados Unidos. Esse dado está previsto para sair agora às 15h, 15h para as 11h da tarde. E aí termina essa bateria de dados, que tem o maior volume ali em 9h30 da manhã, mas volto a falar. Tem a decisão do Banco Central Europeu agora, que deve manter a taxa de juros estável, nos níveis onde já se encontram, mas o ponto mais importante que a gente tem que avaliar é a fala do Mário Drax, sobretudo nessa pesquisa, nessa opinião dele, quanto a manter, se vai ou não manter o programa de Quantitative Easing, que é o programa de recompra de títulos, incentivo fiscal para as empresas, recompra de dívidas, se vai manter isso ou não. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Olha, tem aqui 30 segundinhos, que para o Morning Call vale bastante coisa para a gente acompanhar em tempo real o resultado da taxa de juros. Nesse momento agora tem 15 segundos. Olha como é que eu sou um cara que eu consigo aqui desenvolver uma técnica para atrair a sua atenção. Agora faltam 5 segundos. Então a gente vai ter aqui em tempo real o dado dele. Eu vou ficar com aquela cara assim, se o dado não sair exatamente no horário, e realmente agora se piscou na tela, acabou de sair exatamente no horário. Veio completamente estável. A taxa de juros mantém tanto a taxa de desconto com refinanciamento, a margem, todo ele em zero, e a taxa de desconto entre menos 4%. Acabou de sair o dado aí em tempo real para a gente acompanhando para você, dar esse privilégio para você que acompanha o Morning Call com a gente aqui todos os dias. Agora vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa e ver aí como é que esse mercado se comporta. Nós temos aí um quadro de indefinição ainda estabelecido pelo gráfico do índice Bovespa, num gráfico diário, mais no diário do que no semanal. Ontem nós tivemos a primeira correção desde essas três últimas altas aqui. A gente está tendo uma semana boa do ponto de vista da recuperação da semana passada. Para hoje é muito importante, mas muito importante a gente manter, se manter acima aqui dos 64.600 pontos. Anotem esse número, esse vai ser o nosso divisor de águas aqui. Se manter acima dos 64.600 pontos, porque é o divisor de 60 minutos. Olha aqui, onde tem a figura de ombro, cabeça e ombro, onde estabeleceu a alta da semana, onde projetou aí esse novo teste aqui na faixa dos 66 mil. Então anote aí, esse é o divisor, 64.600 pontos. Enquanto permanecer acima, temos espaço para uma boa alta, continuação no movimento até esse último topo. Enquanto permanecer abaixo desse ponto, realmente pode enfraquecer e voltar para esse último fundo aqui, onde quem sabe até estigar aqui uma figura de triângulo descendente, o que não seria nada legal do ponto de vista comprador. Queria dar o destaque para vocês nas ações do Itaú. Itaú, que foi um destaque ontem no comentário do Morning Call, que eu avisei a vocês, comentei que teria grandes chances de romper essa resistência aqui no 38,90. Assiste o Morning Call de ontem, que justamente eu falo que o índice Bovespa está indo na frente, mas o Itaú ainda não tinha ido. E ontem nós tivemos um bom dia, o mercado acabou indo, mas veja, o fechamento acabou não indo na mesma proporção. Por isso que eu acabei segunda da onda. É um papel que tem ainda grande chance, mas grande chance mesmo, tá? De romper esse ponto e se tornar recomendação da carteira semanal. Carteira semanal do Rafinha, inclusive, que está bombando nessa semana. Espero que fique assim até sexta-feira, até amanhã. Então é um mercado que a gente tem que ficar de olho, principalmente agora para romper a 39,30, 39,29, que é o ponto que se abrir a porteira aqui vai buscar esse último topo. Falando ainda um pouco agora das commodities, Petrobras mantém ainda nesse ritmo de forte indefinição, uma figura triangular, simétrica, muito bem armadinha aqui. Portanto, enquanto não sair de um desses dois extremos, nada feito. Não dá muito o que interpretar e avale que está tendo toda a chance do mundo de romper esse canal de baixa aqui e que pode não ser apenas um canal de baixa, mas essa figura de cunha aqui. Será uma cunha descendente que tem toda a indicação de alta para o médio prazo buscar esse último topo aqui. Entretanto, precisa romper o 27,30 e continuar na tendência de alta, pelo menos no ritmo aqui de curto prazo. Bom, então é isso, galera. Então a gente tem aí o ritmo no mercado muito mais forte, ou melhor dizendo, um ritmo de mercado muito mais fraco para hoje, pelo menos na abertura. E agora eu gostaria de ter a atenção de vocês para alguns destaques da sessão de hoje que não necessariamente sejam questões econômicas ou internacionais. A primeira dela é que tem hoje o Banco Central fazendo o seu swap para rolagem, colocando aí 15.785 contratos para a rolagem de maio. Se ele conseguir fazer a colocação de todos esses contratos no mercado, ele zera a rolagem para o mês de março, para você ver como é que ele fez a conta certinha. Amanhã provavelmente ele deve fazer um leilão de linha e não mais um leilão de swap, por conta da formação da Petax, que é o vencimento do dólar. Então, muito provavelmente, não teremos mais swap já para esse mês. Esse é o último, para você ver como é que o Banco Central continua determinado a fazer os swaps pela rolagem. Outra informação relevante é a reforma trabalhista, que a gente comentou ontem. Passou ontem na Câmara, passou com 743, com 296 votos pelo sim, 177 votos pelo não. O governo botou como limite ali 308 votos para ter uma certa folga e que fazer com que isso seja algo relevante para a reforma da Previdência, que é também a quantidade de votos que ele precisa. Ele não conseguiu, conseguiu um pouco menos, 296 votos e certamente isso é a política. Ele não conseguiu, mas conseguiu, aprovou, mas falta ainda mais 6 votos. Como é que ele vai fazer? Se faltam 5, se faltam 4. Certamente essa diferença de 308 para 296 é uma galerinha aí que vai pedir acordo. Enfim, eu não sou cientista político, eu não entendo muito dessa área, mas política é assim. A gente tem que ter dúvida até o último limite. Eu considero isso um resultado positivo para o mercado, porque ainda assim, só a reforma trabalhista em si já é algo extremamente diferente, revolucionário e novo para o que a gente está vivendo na história do Brasil. É novo, é inovador e, obviamente, é muito pró-mercado. Então, isso aqui, para mim, é um ponto positivo e é um engajamento para a reforma da Previdência, sim. Portanto, é positivo. O que eu não sei é como o mercado, qual vai ser o consenso do mercado em relação a essa diferença de votos. É muito óbvio que o mercado hoje, ele não vai botar no preço o resultado da reforma trabalhista, mas sim ele vai botar no preço o que ele acha da reforma da Previdência. E é isso que a gente tem que avaliar hoje. O dólar vai se manter pressionado, ou seja, para cima, porque estamos diante de uma reforma nada populista, nada amigável para todas as esferas e, portanto, isso mexe com todo mundo. E só o fato desse nível de risco e essa aflição se manter elevada, obviamente, o mercado vai manter o dólar em níveis mais altos. Vale lembrar que, como é vencimento do dólar e que vai seguindo para a rolagem, também o movimento acaba ficando um pouco mais forte e acaba catalisando todos esses pontos que vêm por aí pela frente. O resultado da Vale finalmente saiu aí, o Avalha aumentou o seu lucro do primeiro trimestre para 2,49 bilhões de dólares. O lucro anterior do mesmo período foi de 1,78 bi e o lucro do quarto tri do último ano foi de 525 milhões. Receita líquida de 8,52 bi, um pouco abaixo do estimado, que era de 9,06. O Bradesco também divulgou o resultado com o lucro ajustado do primeiro tri de 4,65 bilhões. O esperado era de 4,44. Portanto, também vem um pouco melhor do que o esperado com, portanto, um resultado ali, ao meu ver, com tudo que está acontecendo com esses números aqui, resultado muito bom. Não tem muito ali que olhar. O SP500 futuro, aquele 24 horas nesse momento opera em alta de 0,09%. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do dólar para a sessão de hoje. Sobretudo, o dólar contra as moedas no mundo inteiro. São essas informações do Morning Call de hoje, completo hoje com notícia fundamentalista, política, commodity. Hoje teve de tudo um pouco. É sempre um prazer estar aqui e passar essa boa informação para você. Um grande abraço, bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri